Boa noite! Deus abençoe a tua noite. Que essa noite seja uma noite de paz sobre a tua vida, uma noite de fé, porque eu creio que Deus quer mudar o quadro da tua vida, que Deus tem muito mais na sua vida do que você imagina. Muitas vezes o nosso dia foi difícil, a situação familiar está difícil, mas a mão do Senhor está sobre você. E quando a mão de Deus vem sobre nós, nós fazemos a diferença. Então, eu tenho uma palavra de Deus agora, essa noite, para você. Ezequiel 37 diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de orsos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, E eis que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que está seco na sua vida? O que você não está conseguindo resolver? O que não está dando fruto? O que tem tirado a sua paz? Que preocupação é essa? É esse osso seco, essa situação seca. Mas a mão do Senhor está sobre você. E essa situação vai mudar. Você vai passar nesse vale. E essa história vai ser mudada hoje em nome de Jesus. Você crê? Você tem fé pra isso? Porque Deus disse assim, Porventura viverão estes ossos? Ezequiel disse, Senhor Deus, tu sabes. É Deus dizendo hoje pra você assim, Você crê que eu posso mudar o quadro da sua vida? Você crê que eu mudo essa situação familiar? Você crê que eu tenho poder pra te abençoar? Sim, eu falaria, eu creio, Senhor. Então Deus disse assim, Profetiza sobre essa situação, sobre estes ossos, Profetiza, fale com o teu problema. Profetiza, vai dar tudo certo. Profetiza, o mal está indo embora. Profetiza, essa doença é pra glória de Deus. Profetiza, essas contas serão pagas. Profetiza, a minha casa será uma bênção. Levanta e creia. Deus quer mudar esse quadro. Então eu já vou profetizar sobre a sua vida. Agora eu profetizo que você vai vencer essa situação. Eu profetizo que do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo que você vai ter grandes testemunhos para a glória de Deus. Eu profetizo que a situação inteira vai ser para cooperar para o teu bem. Eu profetizo que Deus seja contigo agora em nome de Jesus. Receba aí do Senhor essa fé. Receba de Deus agora a alegria. Porque o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê? Eu também creio. Vamos agora orar. Eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, já deixa o seu gostei aqui. E hoje eu quero pedir algo diferente para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva hoje. Para receber essas orações. Tenha uma palavra de fé. Todo dia, na viração do dia. Deus descia para falar com Adão e com Eva. E eu creio que através da oração da noite, Deus desce para falar com você. Então, inscreva-se aqui embaixo na palavra em vermelho. Clique no sininho. Todas. Pronto. Você já vai receber essas orações. Agora, eu vou orar por você. E que Deus venha mudar o quadro da sua vida através dessa oração. Amém? Receba só essa oração. Em nome de Jesus, eu lanço palavra de poder e de fé sobre você. Eu lanço palavra sobre o teu coração. Acalma, aquieta a tua alma. Receba paz no seu coração. Eu profetizo sobre a tua mente. Em nome de Jesus, saia toda a confusão mental, toda a preocupação. Seja estabelecido os teus pensamentos em nome de Jesus. Do teu corpo, todo o peso, todo o cansaço, toda a dor, saia em nome de Jesus. Receba saúde. Receba novo ânimo. Receba a força do Senhor. Receba na tua vida agora o milagre de Deus. A situação mudada. Porque você crê que você veja para a glória de Deus toda a situação mudada. Que a tua vida agora se levante. Que a tua vida esteja de pé. Que a tua vida seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê, só digita aqui embaixo nos comentários. Amém. E eu vou entender que você concorda comigo. E quando você escreve um amém, diz a palavra que Jesus Cristo é o amém. Assim seja. E Jesus diz amém também para você. Vai dar tudo certo. E se você gostou dessa oração, quero te convidar a compartilhar. Mande para quem está precisando. Mande no grupo da família. Mande aí para alguém que você ame. Para uma amiga especial. Coloca no seu status. Porque eu tenho convicção que tem pessoas assim como você. Que está precisando de uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua noite. Que você desfrute dessa noite em paz. E que você possa dormir mais tarde em paz. Numa noite agradável de descanso do Senhor. Em nome de Jesus.